Olá! Hoje eu vim aqui para falar de um aparelhinho que conquistou muita gente. Os tablets. Apesar do boom nas vendas, muitos ainda têm dúvidas sobre como eles podem ser usados no dia a dia. Mas deixa comigo. Vem com a Lu, vem! Olha, são várias opções ao alcance dos dedos, tudo muito rápido e prático. Se procura diversão, este aparelho foi feito para você. Tanto que é fácil de ver vídeos em qualquer lugar, seja no ônibus ou metrô a caminho do trabalho, deitado na cama ou até mesmo no carro. Muitos modelos também podem ser usados para assistir TV digital. Legal, não é mesmo? Navegar na internet também é mais simples em uma tela maior e sensível ao toque. E você pode acessar sua conta do Facebook ou Instagram sem complicações. Já pra quem gosta de ler, os tablets são ótimos. Você terá acesso a livros, revistas e jornais de forma prática. O tamanho da tela deixa a experiência muito parecida com a leitura dos livros tradicionais, com a vantagem que você pode aumentar a letra e mudar a cor da tela do jeito que preferir. Ainda é possível destacar trechos do texto e usar um dicionário integrado para saber o significado de uma palavra que você não conhece. Demais, não é mesmo? E não para por aí! Eles ainda podem ser usados para tirar fotos e fazer videochamadas, ou ainda como GPS para ajudar a encontrar o melhor caminho. Agora me conta, quer ouvir músicas? Você pode salvar seus sons preferidos e ouvir com fone de ouvido, ou através do alto-falante. Pra quem gosta de descobrir novas bandas, dá até pra usar aplicativos que disponibilizam uma infinidade de opções pra você fazer isso. Aproveite também para jogar os milhares de games criados especialmente para este tipo de aparelho. Muitos deles podem ser baixados de graça. Ah, você também pode usá-lo para o trabalho. Existe uma enorme quantidade de apps para executar diversas tarefas como ler e responder emails, editar fotos e vídeos, além de trocar arquivos com outros dispositivos. Se precisar digitar bastante, a tela de toque não é ideal, mas é possível comprar um teclado que te ajuda nesta tarefa. Os tablets são como smartphones vitaminados. A maioria dos modelos possui telas que variam entre 7 e 10 polegadas. São muitas opções e com diferentes preços. Como são finos e leves, podem ser levados para qualquer lugar, dentro da mochila da escola, na bolsa e, dependendo do tamanho, até no bolso da calça. Aí sim, hein? Outro ponto importante na hora de escolher o melhor modelo é saber se ele possui apenas conexão Wi-Fi ou também pode usar o chip de uma operadora para a internet 3G. No caso do chip, não se esqueça que é preciso contratar um plano de dados para poder navegar em qualquer lugar, viu? Acho que agora ficou mais fácil entender como os tablets podem ser usados, não é mesmo?